E aí a situação, será que chove? Rapaz, cheguei já nas últimas aqui, hein, no centro Caiu um pé d'água, fi Tem nem coragem de tirar o guarda-chuva Porque ele vai se arrebentar todinho nessa chuva que tá pra vir A situação Tá feio, mano Pauzão rei Centro de Itaguatinga Uma chuvinha que tá esperando aí Vagaceira Agora que eu vi o tamanho daquela pinteira ali, véi Ó lá Dá pra ver a ponta até agora Quase do tamanho da palmeira